Galera, hoje nós temos um outro velho versus 9 pra vocês e temos uma baratinha pesada aqui, mentira. A Saveirozinha Surf, tá ligado? Que ela tá com a P1.8 turbão de 3,5 kg, tá ligado? Eita porra! Com 339 cavalos, 398 Nm de torque e 99... 99 kg, certo? Não, 99 kg não. 999 kg. Obrigado, tá? Tá bom! Tá aqui, pesada, pesada, sinistra. E o que nós temos aqui hoje pra ir contra ela? Temos alguns carros aqui conhecidos. Eu vou começar pela 45, que já foi eleita o carro hatch mais rápido do mundo, né? Que é a M-Sharia, o que nós vamos fazer? A M-G-A 45, 355 cavalos, 443 Nm de torque e 1 tonelada 480. Assim, 4x4, tem esse pequeno problema, que é a minha lixadeira dianteira, tá ligado? Temos aqui agora também o TT, RS ou TT? RS, meu. RS, meu. Ou é TTS? É o TTS ou é o TTRS? RS. RS, meu. Não, TTS, TTS, TTS. É porque tem dois, tem esses dois, né? Então, é o TTS de 310 cavalos, 380 Nm de torque, 1.385 de peso e 4x4 também. Ô, velho, eu vou pegar só o 4x4? Não. Não. Começou agora o driftteiro. É o DK, mano. DK, quem tá com o DK aí? É tu? Eu? Eu quem? Não sei o que eu ganhei. Então, vamos lá. Temos um 370Z Nismo 2019, conta com 350 cavalos de potência, 375 Nm de torque e temos também 1.537 de peso, desculpa. Cavalo. Nossa, se fosse cavalo aqui, né? 1.5 tonelada de 500. Tração traseira, mais conhecido como DK, né? Cês tá ligado que todo mundo que faz um drift é apaixonado com esse carro. Mas tá bom. Vamos lá. Temos também, aqui é o meu chuchu. Pra mim é o meu chuchu, é um carro que eu queria ter muito na minha vida ainda, né? Pós-morte. Olha lá. M2 Coupé 2016, conta com 365 cavalos. Pra mim é um carro, é um xodó, é o meu xodó. Esse carro pra mim, a BMW caprichou demais, né? Conta com 501 Nm de torque. Torcudo, hein? É, torcudo, fi. É o carro mais torcudo que tem aqui. E conta com 1.563 kg, tá bom? Vamos lá, então. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos tacar todo mundo aqui, no meio aqui. Vamos ver o que que pega. Se eu vou ficar primeiro, segundo, terceiro. Como é que vai funcionar, tá ligado? São muitos carros. Vamos lá pra plaquinha, tá bom? Tudo bom? Eita, já bateu na traseira. Quem bate na traseira aqui, paga, irmão. Tá ligado? Aí, lá, aí. Já começou errado. Já começou errado, não é não? Vamos lá. Tá bem apertadinho. No 3, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Caramba, como é que eu saí? Não, não patinou, não, viado. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, né, amigo? Ah, é mesmo. Eu tô com o pneu de arrancado. Esqueci. Nossa. Mano, o que é isso? Não. Eu quero que você fala pra mim, Alfa. O que é isso, Alfa? Ele lambeu todo mundo. Não, mano. O Santana tava impossível de dirigir, mano. Eu tô a 230 aqui, mano. Aí eu chegando. Não, não. Tá vindo agora é todo mundo. Tá vindo agora é todo mundo. Caminhão, então, caminhão. Mano, TTS já tá indo embora. M2, esculpê. M2, esculpê. Já tá pegando o TT, ó. Olha lá. A M2 indo. A M2 indo. Nossa, mano. Passou foi todo mundo, mano. É, a turnagem que eu fiz ficou uma bosta. Nossa. Eu tô sentindo agora nesse exato momento. Mano, quem que tá em primeiro? Eu. É o TT. É o TT que você falou que não andava nada. É, já tá na metade do caminho. Olha o TT subestimado aí, ó. Olha o TT subestimado. Eu falei que a M2 ainda dá um pau. Ainda dá um pau. Cadê a M2? Ainda tá atrás ainda? Não pegou, não? Tá atrás. Não. Que isso? Mano, eu tô a 240. Esse carro aqui ficou horroroso. Eu tô a 280. Eu tô a 288. Eu fui bom. De arrancada eu fiz, né? Eu tô com a quartazinha aqui limitando. Pera aí, mano. Ah, é porque eu não mexi na relação. Eu não mexi na relação! Ah, desculpa, gente. Desculpa, garoto. Boa! Mexi na relação de mágia. Não, velho. É, mas mesmo assim não vai longe, não. Quantos quilômetros vocês pegaram aí? Só pra eu saber. Vocês não vão ver. Nossa! É, irmão. É o TT que não andava nada. Você vai trocar o TT? Vai, tá bom, né? Não, bom que você fez, né? É, mano. Eu tô sozinho aqui. Oi, Deus. Que bom que tá com Deus, né? É. Pera aí que eu vou dar uma mixarinha aqui, vou não. Não vou ficar assim não. Você tá doido? Primeiro velho versus novos que eu faço uma turnagem e que não dá ruim, mas é ruim mesmo. Rude. Tá ligado? Deu rude essa daqui. Perdeu a mãe. Perdi a mãe. Hã? Vale emagrecer. Como assim emagrecer? Emagrecer eu emagreci. Não, mas eu... Vale, você não vai emagrecer, vocês não vão fazer nada aí, não. Eu tenho que começar a ganhar pra vocês mexerem alguma coisa. Calma. Parei a todo mundo aí. Eu vou lixar demais, mano. Mas muito. Olha aqui, ó. Ó. A lixando. Ó, tô lixando. Mas vambora. Aí. Olha. Mano, tá todo mundo aqui. Que isso? Fizeram uma reunião? Vocês tão fazendo uma reunião aqui? Aí. Bora. No três, hein? Um, dois, três. Toma, lixado. O cara que morreu. Nossa, errei a marcha aqui. É, nessa errada tua aí, ó. Eu tô vazando daqui. Mano. Que isso? Olha o TT, mano. Vai passar na grama mesmo, hein? Na grama que você passa? No colar não tá traseira, hein, Alfa? Sai fora. É, mano. Esse turbo que eu tô aqui tem muita mais pressão. Ai. O quê? Tô me fechando, eu. Tchau, então. Tchau, então. Tchau, então. Tchau, então. Vamos embora. Quantos quilômetros? Quantos carros? O que é isso, mano? Tá todo mundo pertinho, hein, velho? É, mano. Ó, cadê a M2? Aqui atrás. Larguei atrás. Ó. Beleza. O jogo detectou um atraso da transmissão. Isso pode causar devido à largura da dana, da larga, da bala, da casa do chapéu. Será que aconteceu? Eu acho que a banda larga, mano. A banda larga deu problema. E a banda curta tá legal ainda? Tá, tá legal. A curta tá legal. Ô, gente. Dá uma pausada aí. Para aí um pouquinho. Sem zinho. Sem kms só pra eu chegar. Aí nós arranca em movimento. Eu quero ver. Pode ser? Sem zinho? Sem zinho? Aí, ó. Tô chegando sem zinho. Tô chegando. Tô chegando sem zinho também, mano. Bora. Bora, o cara voando. Ó, sem zinho. Ó, mas já acabou aqui a rua, mas vambora. Um. Dois. Três. É, eu vi isso aí também. Mas a desenvoltura desse aqui tá surreal, mano. Levinho, né? Ô, Alfa. Sem mentira nenhuma. Eu tava meio pro acelerador ali com você do ladinho. Sem mentira nenhuma. Uai, eu tava acelerando tudo. Não. Agora eu vou fazer uma acelerada violenta. Mano, ele não passa de 280. Mas ele tá chegando a 280, tipo assim, de ontem pra hoje. Tá ligado? Hã? 24 horas, mó tempão. Mó tempão. É isso aí. De ontem pra hoje, assim. Aí, vem cá. Nossa, mano. Tem carro demais, velho. Tem carro demais. Eu acho que mesmo com a lixadeira, ele ganha um cadão ali, eu acho, hein? Você não. Vai, tá? Uai, porque ele tá lixando só a primeira e a segunda. Depois ele pega um torque, irmão, que eu não entendo o que é que ele arruma, não. Bota o pneu de neve aí, Mike. Pra ver. Não, pneu de neve aí você tá de sacanagem. Bora. Ô, que vocês tão fazendo um surubex aí, sinistro, hein? Olha. Uai, é um pega na trás, o outro na frente. Aí, acabou o espaço. Quer reduzir lá o pezinho, rapidinho? Vai lá. Tá, bora. Dá uma reduzida lá. Vou amagrecer. É, só dar amagrecer. 200 quilos aí, tá na valendo. Meia noite naquele dia. É, galera, então vamos aqui agora. Tá todo mundo com 200 quilos a menos, tá ligado? E bora ver o que que vai dar. Conta aí. Um, dois, três. Nossa. Um, dois, três dele foi tão... Nossa, mano, ele tem poste aqui, hein, velho? Cê tá doido. Meu Deus, velho. Só atirei o peso e já saí na tua frente. Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. O motor tá liderando. Vambora. Calmou que agora eu ativei o turbo aqui, né, mano? O nitro. É, ué. O nitro, né, velho? O motorzinho do capeta. Hã? O motorzinho do capeta. O motorzinho do capeta. Aí, rapaziada. Uhul. Fala comigo, bebê. Hã? O motorzinho do capeta. Motorzinho do cilindrão. É, do capiroto. Isso aí, ó. Ah, desgameira. Vem, inimigo. Que cara, rapaz. O parate. O paratezinho tá andando, viu, Bega? Olha. Mas assim, mano. Ficou bem zoado esse vídeo aqui. Não, não, não. Eu tive que mexer nela no meio do caminho, senão eu não ia pegar os carros. Então, não valeu. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer melhor. Tá ligado? E o Alpha já tá vindo buscando. Olha lá pra você ver. Tá não. Tá buscando a 200 e quanto? Você tá aí, Alpha. 283. Não. Não tá buscando então, não. É, tio. 290. Que isso, hein? Você ligou o botãozinho do capeta aí também? Hã? Ligou não? É que, ó. É que, ó. Ó, velho. E a M2 não pega, mano. A M2 não pega esse TT, viado. É pra esquerda. É pra esquerda. Eu também. Tô pra esquerda. Tô na direita. Olha pra esquerda. Tô vendo. Você passando. No finalzinho não é possível. Não, vai passar não. Vai passar não. Já fui. Vai passar não. Vou catar o vacuzinho aqui, ó. Vixe, mano. Vou catar o vacuzinho. Olha lá, Zé. Ele pros lados pra não catar o vacuzinho. Zé, cara. Um bar... Olha lá, mano. Até a M2 vai passar, mano. Ô, Paraty, véia. Vai vir. Paraty não, sabeu, pô. Oi, eu sou mais leve, mano. Tu vocês vão entender. Já passou os dois, mano. Ah, que sacanagem, véio. Sacanagem. Eu vou te pisar. Olha os caras aí. Olha os caras atrás. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Tô na direita. Olha o outro passando pela direita. Passou a 45. Passou o CT. Mano, passou foi todo mundo, mano. Passou foi todo mundo. Deu uma arregaçada. É, Paraty, mano. Tá com nada, não. É, Saveiro, desculpa. Saveiro não tá com nada, não. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu.